Pode ir? Vai! Caralho, que medo! Parou, 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 parou! Olha pra mim! É igual parei, é igual chão! É igual chão! Deita a cabeça, é chão! Chão! Não erra, vai! Pode ir? Pode, cara! Deita, pode deitar! Deita o corpo! Não vai cair não, porra! Ah, parou! Aí, é muito fácil! Muito fácil! Aí, segura aqui! Filma minha voz, me filmei!